Oi amores, tudo bem? Acabei de me arrumar Vou sair pra vender os docinhos, tá? O link, tá? Tá aqui no canal, tá? Entra lá a Bela da Vibolos e Doces, tá? Você que não conhece o meu trabalho Pra você ver eu ensinando a fazer os docinhos Tem a receita tudo certinho E agora eu vou vender os docinhos na rua Estou arrumadinha, tá? Vou pegar a minha luvinha, tá? Coloquei a minha máscara e bora lá? Meus amores, ó Temos aqui brigadeiro, amendoim, beijinho, cajuzinho Tá bom? E espero que venda, né? Um é dois reais ou três por cinco, tá bom? E aí a gente vai lá vender, tá bom? Deixa o seu like, compartilha, comenta Que a gente quer crescer aqui no canal do YouTube E que a gente venha ser uma inspiração pra você Que quer iniciar fazendo os docinhos, tá bom? Levanta a cabeça, faz os seus docinhos Sai pra rua pra vender E vamos ver quanto que eu vou vender hoje, tá bom? Beijo, amo vocês O total de docinho tem oitenta e sete, né, Bela? Oitenta e sete docinhos Vamos ver quanto eu vou trazer pra casa Agora eu acho que é umas quatro horas Né? Mais ou menos Tá bom? Quatro e meia agora Tá? Beijo Oi, amor, e tudo bem? Já tô aqui em frente à farmácia E bora vender nossos docinhos, tá bom? O nosso docinho tá aqui, tá? E bora vender, tá bom? Eu só tenho uma coisa aqui Eu só tenho uma coisa aqui E assim, vamos ver Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje aqui em Campinas está friozinho, né? Tem alguns, ó, para vender. E bora? Olá, boa tarde, tudo bem? Você aceita comprar docinho? Não, obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Gente, eu estou filmando aqui o chão, para não filmar o pessoal, né? Porque a gente não gosta de ser filmado, então eu estou filmando aqui, eu andando. Você leva muitos não, mas também leva sim. Uma hora o sim vem. É difícil. Mas não podemos desistir, né? Olá, tudo bem? Você aceita comprar um docinho? Um é dois reais e três por cinco. Três por cinco? Olha, tem coco, tem minduim, tem cajuzinho. Não é negócio da padaria, não. O meu é gourmet. Moça, obrigada, viu? Deus abençoe. Com Deus. Gente, consegui vender três por cinco. Essa é a jogada que eu faço. Um é dois, três por cinco. Assim você vende mais rápido, né? E não perde tanto, né? Então, bora lá descer a avenidona e perguntando. Você vai ter muitos não, mas você vai ter muitos sim também. Não pode desistir. Quer vender? É assim. Fica triste? Fica triste. Mas olha... Está acabando. Está acabando que eu preciso ir embora. Fica com Deus. Bora lá, meus amores. Olá, moça. Tudo bem? Quer comprar um docinho? Obrigada, meu bem. Vou entrar aqui numa tapeçaria. Bora lá. Com licença, tudo bem? Vocês aceitam comprar um docinho? Obrigada. Deus abençoe. Vende agora numa borracharia. Está vendo? Os meninos estão trabalhando ali e compraram, né? Olá, tudo bem? Oi. O senhor aceita comprar um docinho? Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada para você também. Eu estou vendo aqui agora. O moço não vai poder me atender. Mas vamos aqui na casa de ração. Com licença, moço. Tudo bem? Eu estou vendendo docinho. Você se interessa? Deus abençoe. Bora lá, gente. Bora lá, hein? Oi, amores. Tudo bem? Já cheguei em casa. Já tomei banho, né? E troquei de roupa. E agora eu vim falar com vocês um pouco, tá? Vendi R$50. Não vou mostrar o dinheiro aqui para vocês. Porque o dinheiro já foi. A gente precisou usar o dinheiro, né? Então, o tempo que eu estava ali na rua, eu consegui, graças a Deus, hoje vender R$50. Aí vocês vão ver a parte de ontem, né? Que vocês vão ver mais a noitinha. Que eu fui vender ontem. Finalizei hoje. Sobre alguns docinhos, eu vou tirar foto e vou postar para vocês. Tá? Porque quando não tem muita opção, aí o pessoal não compra. Porque o que mais sai, gente, por incrível que pareça, é o brigadeiro. Aí o pessoal pega o brigadeiro e o sortido com o outro. Se acaba o brigadeiro, o pessoal acaba não comprando, né? Então, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar. Espero que o meu vídeo esteja incentivando você aí do outro lado a vender docinho também. Tá bom, meu amor? Então, eu vou mostrar para vocês também o meu corte, né? Que eu tomei banho, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês o meu corte. Ó. Esse foi o meu corte da cirurgia, tá? Aqui, ó, abriu, tá? Ele, o corte abriu, ele virou uma pelota, ficou vazando, sofri muito. Mas, aí, depois, deu uma melhorada e agora virou uma bolota, né? Eu estive no hospital, eles furaram, apertaram e tô finalizando o antibiótico. Então, aqui, ó, que vocês veem de pertinho, ó, tem um calumbinho ainda que é da cirurgia, tá? Então, isso daqui é o corte da cirurgia, tá bom? Então, quem tava curioso pra ver. E aqui, gente, eu uso aqui, ó, essa cinta aqui, ó. Comprei essa cinta, ela está larga, tá? Então, eu venho aqui, ó. Coloco a minha cinta aqui, tá? Ó. Venho com a minha cinta aqui. Tem que usar, por quê? Se você não usar, pode dar hérnia. Então, você vem aqui, ó, venho aqui, aperto. Peraí. Aperto, tá? E uso a cinta assim o tempo todo. Durante três meses eu vou estar usando essa cinta, tá bom? A cinta dá mais segurança. Então, você que faz a cirurgia da vesícula, sai do hospital ou já compra agora. Já compra uma cinta pra você usar, pra você sair do hospital já com ela. Ou você chega em casa e já usa. Porque vai ajudar você não ter hérnia. Se você tiver hérnia, você vai ter que operar de novo, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.